Olá pessoal, olá meus amigos e amigas que são fãs do violão, eu decidi, eu tô com a voz um pouco assim afônica porque eu tô saindo de uma situação de gripe, não tô com a voz ainda recuperada 100%, mas vai dar pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu resolvi botar pra vocês uma série, uma série onde tem o título assim, olha, aula de violão fácil e muito útil, ou então, aula de violão mais fácil e mais útil, U, aula de violão mais fácil e mais útil, 2 e assim vai, tá? Por quê? Porque dessa forma você vai ter aqui uma sequência e é a sequência que faz a gente aprender a tocar violão. Então eu vou começar praticamente do zero, mas não é aquele zero dizendo que isso aqui é tarraço, isso aqui é corda, não. O zero da prática, tá? E a gente vai avançando, ok? Eu vou explicando pra vocês. cada 10 vídeos que eu fizer é um ritmo só. Do vídeo 1 até o vídeo 10 é só um ritmo. Por que isso? Porque essa é a intenção, é você aprender esse ritmo. Então se você vai ver esse mesmo ritmo em 10 vídeos, você aprende ele. Aí você vai ver outro ritmo em 10 vídeos, você aprende ele, tá bom? Então vamos lá. Eu quero só dizer pra você se inscrever no canal, deixar o teu comentário e aqui esse contato é pra você que quer comprar cursos em vídeo simplificado e também pasta de música cifrada em PDF. Vamos aqui. Bom, a primeira coisa que você tem que ter conhecimento do violão, que é uma das coisas importantíssimas, na verdade é uma coluna do violão. Chama-se escala cromática. E o que é isso? É uma escala pra dedilhar? Não, não é. Não precisa disso. Entenda só, escala cromática é uma escada. É uma escada. Uma escada você pisa no primeiro degrau, aí você vai pro segundo, pro terceiro, pro quarto, pro quinto, até chegar no fim da escada, não é isso? A escala cromática é mais ou menos isso. Na escada tu sabe quando tu tá subindo, na escada, e quando tu está descendo. A escala cromática é exatamente pra isso, pra tu saber quando está subindo o tom do violão. A música ficando mais alta ou ficando mais baixa. Já dá pra entender por aí, então tá. Como é a escala cromática? É o seguinte, você tem o Dó, que é o primeiro acorde, tá? Ó, Dó, Dó sustenido. O que é que eu fiz? Eu avancei uma casa, ó. Se o Dó é aqui, na primeira casa, aqui, até na terça, por enquanto entenda isso. Aí eu fiz o Dó sustenido. Aumentei uma casa. Eu vou aumentar mais uma casa. Agora aqui já não é mais Dó, aqui é o Ré. E é o Ré natural. E agora avancei uma casa, o Ré sustenido. Eu vou avançar mais uma casa e aqui não é mais o Ré. Isso aqui já é o Mi. Observe que a cada duas casas que aumentam, mudam o nome do acorde. Você começou de Dó. Se aumentar uma casa, ele ainda é um Dó, só que sustenido. Ele recebe o sobrenome, por nome sustenido. O nome dele é só Dó. Agora ele vai ganhar o sobrenome. Dó sustenido. Aumentou meia casa. Ou uma casa. Se aumentar mais uma casa, você observa que dali pra cá tem duas. Agora não. Agora o nome dele já é Ré maior. Agora esse Ré aumentou uma casa, ganhou o sobrenome por nome sustenido. Ele é Ré sustenido. Subiu mais uma casa, então você observa que daqui pra cá tem duas casas e agora é o Mi. Esse Mi, quando você subir ele mais uma casa, ele não é Mi sustenido. Ele não recebe o sobrenome. Ele é um Fá. O Mi se transforma no Fá. Agora esse Fá subido, uma casa, ele é o Fá sustenido. E subiu mais uma, ele é o Sol. E subiu mais uma, ele é o Sol sustenido. E mais uma, ele é o Lá sustenido. Aqui, ele tá aqui, Lá sustenido. E subiu mais uma, ele é o... Tá vendo? Eu tava aqui no Lá sustenido. Lá sustenido. Subiu mais uma. Si. E agora mais uma, chegou no Dó de novo, que é onde nós começamos. Então a escala cromática é essa aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Por exemplo. Vou dar um exemplo com a nota aqui, ó. Dó. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Mi. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. E Dó de novo. Então vamos agora falando. Dó. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Mi. Observe. O Mi não tem sustenido. Se você sustenir, ele vira Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. E si também não tem sustenido. Já chega no Dó. Se você não entendeu, repita o vídeo pra você entender o que eu estou falando, tá bom? Isso é escala cromática, tá? Qual o próximo exercício mais importante pra você agora? Já que eu contei isso aqui pra vocês. E nada de ritmo, né? Calma aí. O ritmo começa agora. Você vai colocar o seguinte, ó. Você pegou aqui no seu violão, você geralmente pega assim. Você vai baixar esse ombro, ó. O mais que pode. Deixar o braço bem à vontade. Dobrar, ó. Ó. Baixou o ombro, tá vendo? O ombro, ó o ombro. Ó, dobrei a mão, o ombro baixou. Quando essa mão dobra, tem o dedo sobra aqui, ó. Se ele não dobrar, tem o dedo alcança nem aqui, ó. Fazer uma pesta. Então, o exercício vai ser esse. Dobrou a mão. E você vai fazer só isso aqui, ó. Você aperta aqui. Pode botar esse em cima pra dar força. No início, você não tem força. O polegar tá atrás, puxando. Então, pressionar as cordas. Tá vendo, ó. Aí você faz só isso aqui, ó. Esse é o mídio. Daqui, você vai mais uma casa e... Mais uma casa e... Mais uma casa e... E assim você vai a quantidade de casa que você conseguir fazer no braço do violão. O vítima é só esse. Tá vendo, ó. Pra que é isso? Agora volta. Não importa se o sol não sai direito. Tá? Pode fazer. No início, o sol sai do jeito que eu tô fazendo aqui. Bagunçado. Tá? Depois, você aprendeu e vai fazer, ó. Sai o sol perfeito. Eu tô fazendo do jeito que você vai fazer. O sol bagunçado. Tá vendo, ó. Seu sol vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, seu sol. Vem bagunçado, ó. Assim, ó. Depois que aprender, fica assim, ó. Isso aqui é um exercício pra pestana. Porque quando eu te passar os acordes aqui, vai precisar de pestana. Então, esse é o primeiro vídeo. E o que você tem que aprender aqui é isso. Você viu o ritmo. Só isso aqui, ó. E vem... Aprendeu a escala cromática e aprendeu isso aqui. Agora, você vai ver daqui pra frente, já no outro vídeo. O ritmo vai ser o mesmo. Tá bom? É isso aí. Então, esse é o primeiro vídeo da série. Série aula de violão. Aula fácil e mais útil. Aula mais fácil e mais útil. Essa é a série. Tá bom? Só quero que você exercita e entenda. Violão é exercício. Se você exercitar, aprende. Se você só olhar, aprende não. Você pode pular pra cima, rolar no chão, gritar, berrar. Entendeu? Você pode fazer o que for. Enrolar o rabo, sentar aí em cima. Não aprende. Só aprende se treinar. Tá bom? Isso aí. É isso aí. Valeu.